Salve, aqui é a Dai, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui sobre estudar um texto em francês, né? E hoje a gente vai estudar o texto que se chama La Rencontre de Mariana. La Rencontre de Mariana. A gente vai encontrar, a gente vai conhecer aqui a Mariana, tá? Então vamos lá, a gente vai ler aqui o texto em francês, depois a gente vai estudar esse texto linha por linha com a tradução e as explicações aqui do texto. Então vamos lá. Vamos ler aqui o texto primeiramente. Mariana é uma filha que vive em Lyon, em França. Vou ler de novo essa frase para você. Mariana é uma filha que vive em Lyon, em França. Ela é 21 anos e vive em um apartamento com seus pais e seus dois irmãos. Ela tem um irmão e uma irmã que se chama Jean e Marie. Mariana é uma filha que vive em Lyon, eles são jumeaux e têm 18 anos. Seis pais se chamam Tony e Angélique. Tony é prof de música e Angélique é infirmière. Mariana é estudante em Médicina. Ela é atualmente em 2ª ano. Mariana é uma filha que vive em Médicina é muito difícil, mas ela é muito inteligente e adora estudar. Mariana ama também a música. Mariana ama também a filmes e filmes, filmes e filmes, fazer esportes e sair com seus amigos no dia. Mariana é um dia em dia em dia em dia em dia. entender esse texto. Calma, muita calma nessa hora, não precisa se desesperar, tá bom? A gente vai ver aqui agora linha por linha desse texto e eu tenho certeza que até o final desse vídeo, dessa aula aqui de hoje, você vai ter entendido aí no mínimo 80% desse texto, tá bom? Então vamos lá, a gente vai passar aqui para estudar o texto frase a frase junto com as explicações, a gente vai ver aí a cada frase junto com a tradução e as explicações. Então vamos lá, vamos lá. Mariana, vou ler de novo. Mariana é uma menina que mora em França. Vamos colocar a tradução aqui dessa frase então. Mariana é uma menina que mora em Lyon, na França. Se eu simplesmente colocar essa tradução aqui para você, eu tenho certeza, tenho certeza que você consegue comparar cada palavra aqui, ó, e saber o que significa cada palavra em francês, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui uma explicação, então vamos lá. Mariana, Mariana é uma menina que habite, que mora a Lyon, em Lyon, na França. Então vamos lá, Mariana é, tá vendo esse é? Mariana é, Mariana é, é do verbo être, então significa Mariana, Mariana, opa, é, certo? E vem do verbo, deixa eu arrumar aqui, vem do verbo ser e estar, que é o verbo être, ok? Então, agora você já sabe como dizer Mariana é, e como Mariana é a terceira pessoa do singular, a gente pode também, então agora você aprendeu como fala, ela é, então ela é, né? Ou então, ele é, ele é, ok? Então, Mariana é. E olha, presta bem atenção nessa pronúncia, a gente não fala o ST, tá? A gente não fala o ST. Inclusive, deixa eu até aumentar um pouco a letra aqui desse texto, que pode ser que esteja ficando pequeno. Deixa eu aumentar bem aqui a letra pra você, acho que tá muito grande agora. Deixa eu aumentar a letra aqui, pra ficar bem grande aí, pra você ver bem aí na sua tela. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, Mariana é. Esse E, a gente não fala o ST, tá? A gente não pronuncia o ST em francês. É realmente o E como em português, tá? A gente só fala a letra E. Mariana é, Mariana é, ok? Une fille, une fille, uma menina. FI, gente, essa palavra aqui, ó, FI, 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 FI significa menina. Ou também pode significar filha, tá? Então, é por isso que você não pode aprender simplesmente uma palavra solta. Eu sempre falo isso, nunca aprenda palavras soltas. Porque palavras soltas, você vai aprender um significado só, e aí, essa palavra tem vários significados. Aí, quando você aparecer essa palavra em outro contexto, você vai ficar falando, mas, peraí, essa palavra não significa menina? Por que que agora aqui ela tá falando menina numa frase que não faz sentido aqui, tá? Então, você tem que aprender as palavras dentro de frases, dentro de contextos, tá bom? Então, aqui, essa palavra FI significa menina. Mas ela também pode significar filha. E nesse contexto aqui, nessa frase, ela tá significando menina. E presta atenção também na pronúncia dessa palavra. FI, FI, FI. Ó, a gente não fala, a gente não fala, desculpa, esse L, L, E, tá? A gente fala só FI, FI. E a gente coloca o U, esse I, não tá nem as outras coisas assim, ó? FI, a gente fala como se fosse um I, bem mais longo, assim, ó. FI, 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 ok? Não é FI, FILE, não é FILE, tá? Ah, presta atenção, não é FILE. É FI, 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 ok? Então, vamos lá ler essa frase de novo. Mariana é uma menina. Visto que agora você já entendeu esse pedaço dessa frase. Vamos continuar aqui. Habit vem do verbo habiter, né? Que é do verbo morar. Que habite, que mora. A Lyon, em Lyon. Lyon é uma cidade da França, bem legal se você for pra Lyon. Você vai adorar, porque é uma cidade muito linda. A Lyon, en France. En France. Na França. Olha como é que pronuncia esse A-N aqui. A gente tem, inclusive, até uma aula sobre pronunciar o som A-N em francês, tá? É um, é um, como eu vou explicar? É um O-N com o nariz. France. Pode até testar aí pra você ver, tenta falar essa palavra. Pra você ver como o som vai lá pelo nariz. France. 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 Ok? En France. Esse en aqui também fala bem pro nariz, ó. En France. Esse en significa na, e France significa França. Ok? Então agora aqui a gente já entendeu a primeira frase do texto. Mariana é uma menina que mora em Lyon, na França. Vamos agora pra próxima frase aqui do nosso texto. Deixa eu colocar isso aqui bem lá embaixo, que assim a gente vai ter espaço aqui pra estudar. Vamos lá. Ela tem 21 anos e vive em um apartamento com os seus pais e seus dois irmãos. Vamos lá. Ela tem 21 anos. Ela tem 21 anos. Gente, presta atenção. Ela, você tem que prestar atenção, significa ela tem. Agora, se você quiser dizer il, a, ele tem. Il, a. A gente fala pra dizer ele tem. Ok? Il, a. Esse a vem do verbo, tá? Vou colocar aqui. Esse a vem do verbo avoir, que significa ter em português, tá? Então, ela, ela tem, ela tem. Ó, presta atenção. Vã, te, an. Vã, te, an. Vã, te, an. Vou até escrever como que escreve aqui, ó. Vã, não é. Vã e an. Assim que escreve, ó. A gente fala vã, te, an. Assim, ó. Vã, te, an. Vã, te, an. Vã, te, an. Ó, até escrevi o jeito pra você pronunciar aí, tá? Vã, te, an. Vã, te, an. Então, aqui. Ela, vã, te, an. Ela, vã, te, an. Não. On. On. Ó, com na i de novo. Ela, vã, te, an. Não. Ela, vã, te, an. Vinte e um anos. E vi, e vive, e vive, e vive, vive, dans un apartement, em um apartamento. Tá vendo? É bem parecido, ó. Un, un, apartement, apartamento. Gente, o que é interessante você estudar com textos aqui, ó. O que é interessante é que você não precisa ficar estudando a gramática. Então, o objetivo de você estudar com textos é que você vai aprender muito vocabulário, muita estrutura de frases, muitos verbos, sem você precisar ficar parando. E como que conjuga esse verbo? Como que eu faço pra utilizar esse aveque? Como que eu faço pra formar uma frase X? Não. Você tá aprendendo ali as frases, tá bom? Dentro de palavras, dentro de contextos, aumentando seu vocabulário, você vai tá aprendendo a gramática dentro de frases que fazem sentido pra você, tá bom? Então, é muito importante que você, quando tá estudando aqui um texto junto comigo, ou quando você tá estudando um texto aí dentro da sua casa, você não fique parando em gramática, tá? Isso é um ponto muito importante. Não pare em gramática, não pare em conjugação. Simplesmente, simplesmente, entenda o que significa cada frase, tá bom? Esse é o objetivo principal, porque fazendo assim, você vai ter muito mais, você vai saber muito melhor como formar suas frases, você vai saber o que significam as palavras dentro do contexto e etc, ok? Vamos lá, então agora a gente entendeu essa segunda frase. Ela tem 21 anos e vive em um apartamento com seus pais e seus dois irmãos. Próxima frase, gente. Vamos lá. Vou aqui pra baixo. Vamos lá. Ela, 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 um frère e une sœur que s'appelle Jean et Marie. Ela, um frère e une sœur que s'appelle Jean et Marie. Agora, esse ela aqui, eu tenho certeza que você já sabe o que significa. Por quê? Porque você viu na frase passada aqui, na última frase que a gente estudou agora, que ela, a significa ela tem. Então, agora você já sabe o que significa, tá bom? Então, vamos lá. Ela tem... Agora, vamos lá. Um frère e une sœur. Ela tem um irmão e uma irmã. Que s'appelle, que se chamam Jean et Marie. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar em vermelhinho aqui pra gente saber bem a diferença. Vamos lá. Ela, então agora você já sabe o que significa. Ela tem um frère, um irmão e uma irmã. Um frère e une sœur. Um irmão e uma irmã. Que s'appelle, que se chamam Jean et Marie. Jean et Marie, ou Jean et Marie, né? Porque a gente geralmente não traduz os nomes, né? Mas Jean, em português, na verdade, se você for ver, inclusive na Bíblia, Jean, é o livro de João, na Bíblia, tá bom? Então, só pra você entender que Jean, normalmente, seria João, né? O João, em português. Mas a gente geralmente não traduz os nomes, né? Ela, um frère e une sœur, que s'appelle Jean et Marie. Ela tem um irmão e uma irmã, que se chamam Jean et Marie. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela, você já sabe o que significa, ela tem. Agora aqui. Que, significa que. S'appelle, significa se chamam. Se chamam. Eles se chamam Jean et Marie, ok? Vamos lá pra próxima frase. Vou pegar aqui, deixa eu dar um espacinho, né, gente? Pra gente conseguir explicar alguma coisinha aqui. Vamos lá. Presta atenção nessa pronúncia. Eles são jumeaux. Jumeaux. E um, 18 ans. Vamos lá. Qualquer tradução dessa frase. Eles são gêmeos. Opa, gêmeos não, né? Gêmeos. É assim que escreve, se não me engano. Opa, gêmeos assim mesmo, né? Ele tem 18 anos. Ó, il-son. Eu quero fazer uma explicação aqui pra você não confundir. Esse som e esse om. Isso é uma letra que faz a diferença, né? Vamos lá. Il-son. Esse il-son. Il-son. Significa eles são. E ó, não tem som de Z, tá? É um som de S mesmo. É como se fosse dois S. Som. Il-son. Não se lê il-zum. Porque se você falar il-zum, a pessoa vai entender como se fosse esse ONT aqui. Eu já vou te explicar o porquê, tá? Então, il-son. Il-son. Eles são. Eles são. E il-zum, ó, com som de Z, significa... Eles têm. Tá? E eles têm. Il-son. Por quê? Porque a gente vai fazer a li-son. A gente vai ligar a última letra de uma palavra, da palavra il, para juntar com a vogal do ONT aqui, né? Então, il-son. Il-son. Nesse caso, a gente faz o som de Z, tá? Então, presta atenção, porque il-son significa uma coisa. E il-son significa outra coisa, tá bom? Então, ó, il-son, eles são. Vou até colocar aqui, ó, em vermelho, tá? Para a gente ver bem a diferença. Vamos lá. Il-son, eles são. Lembra do português, tá parecido? São, são. Il-son. São, são. São. Ok? Il-son. Eles são. Il-zum. Eles têm. Eles têm. Então, aqui nessa frase, pode perceber que a gente só colocou o ONT, né? Il-son-jum-ô. É um desviton. A gente não precisa colocar de novo il-zum, tá? A gente poderia ter colocado e il-zum desviton. Eles têm. Eles têm 18 anos. Pode, não tem problema nenhum. Mas como a gente já está falando deles, a gente só colocou, a pessoa aqui só colocou o verbo, tá? Tem. Tem. Il-zum desviton. É um desviton. Ok. Vamos lá para a próxima frase. Vou colocar um pouco para cima. E esse aqui para baixo. Vamos lá. C'est parant, c'est parant, s'appelle Tony et Angélique. C'est parant, s'appelle Tony et Angélique. Gente, eu tenho certeza que agora você já sabe o que significa essa frase. Sabe por quê? Porque lá em cima a gente já viu essa palavra parant e a gente já viu esse s'appelle, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar por parant. Aqui na segunda frase do texto a gente viu que parant significa paz. Paz. E a gente viu aqui na terceira frase do texto que s'appelle significa se chamam. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar fazer a tradução aqui. Vamos lá. C'est parant s'appelle Tony et Angélique. C'est parant. Se a gente viu que parant significa pais, então é os seus pais. Os seus pais se chamam. S'appelle. S'appelle. Se chamam Tony et Angélique. Ok? C'est parant, s'appelle Tony et Angélique. Angélique. Os seus pais se chamam Tony e Angélique. Tá vendo, gente? Quando você aprende dentro de um texto é muito mais fácil, né? Porque depois você vai lembrando também o que significa as palavras. Vamos lá. Tony. Tony é prof de musique. Tony é prof de musique. Vamos lá. Tony é prof de musique. Tony é prof de música. E Angélique. E Angélique é infirmière. E Angélique é infirmière. Lembrando, esse é, a gente já viu lá em cima também. Agora a gente sabe que é significa é. Tá? Ele é. Ela é. Então, Tony é professor de música. Tony é prof de musique. Esse prof, prof, é a abreviação, tá? É a abreviação de professor, tá? A gente fala, a gente fala geralmente em francês, a gente, é difícil a gente falar professor. A gente fala mais prof. Prof. Prof, tá? Tony é prof de musique. Tony é professor de música. E Angélique é infirmière. E Angélique é infirmière. E Angélique é infirmière. Infirmière. Presta atenção na pronúncia. An-fi-r-mi-er. 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 Tá com o K aqui, ó. An-fi-r-mi-er. A gente pronuncia. An-fi-r-mi-er. Ó. An-fi-r-mi-er. An-fi-r-mi-er. Ok? Próxima frase, gente. Agora você tá começando já a entender esse texto. Tá vendo? Não é tão difícil. E por isso que eu falo pra aprender com textos, tá? Eles forment a família Dupont. Eles formam a família Dupont. Mua! Eles formam a família Dupont. Eles formam a família Dupont. A família Dupont. Não é muito difícil essa frase, né? Vamos passar pro próximo aqui. Próxima frase. Leur apartement se trouve dans le centro-ville. Leur apartement se trouve dans le centro-ville. Com essa frase em vermelho pra gente ver bem. Leur apartement, o apartamento deles. Esse leur, leur, significa deles. Eu até coloquei em outra cor aqui, ó, pra você ver o que significa deles, tá? Leur, leur apartement, o apartamento deles. Eles se trouvent, se encontram dans le centro-ville, no centro da cidade. Centro, centro, ville, significa cidade. Dans le centro-ville. Ok? Vamos ler aqui, próxima frase. A gente tá quase acabando esse texto. Faltam algumas frases aí pra gente terminar, tá bom? Vamos lá. Mariana est étudiante en médecine. Mariana est étudiante en médecine. Vamos lá. Agora você já sabe o que significa Mariana. Mariana é. Significa? Mariana é. Étudiante. Só você pensa assim. Étudiante, étudiante. Você lê assim, você vai saber que é estudante en médecine. Em medicina. Isso não é parecido? Bem parecido, lógico. A pronúncia é diferente e tal. Mas a língua é parecida, né? Vem da língua latina, então não é parecida. Mariana é. Mariana é. Étudiante. Estudante. En médecine. Em medicina. Vamos lá. Próxima frase. Eu vou parando aqui quando tem estruturas interessantes para a gente ver, tá? Quando a gente já viu, que nem aqui, a gente já viu que é significa é. Então, eu não vou precisar ficar parando nessas estruturas, porque a gente já viu, tá? Ela é actuellement en deuxième année. Ela é. Agora você já sabe, pelo amor de Deus. Ela é. Ela está. Ah, atenção, atenção, aí até eu caí na minha própria cilada. Ela é actualement en deuxième année. Ela está atualmente, atualmente, no segundo, quase segundo ano. Ó, ela é. Lembra que eu falei aqui? Ela é, que vem do verbo être. O verbo être significa ser ou estar. Então, por isso que aqui, nessa frase, esse ela é, está significando ela está. Então, presta atenção. Então, cuidado para não cair na pegadinha aqui. Por quê? Porque se você ficar colocando que ela é simplesmente só significa ela é, você vai cair na pegadinha e você vai ficar pensando, mas espera aí. A Dai falou que ela, que ela é significa só ela é. Não. Ela, ela é, significa ela é ou ela está. Porque o verbo é, vem do verbo être, que significa ser ou estar. É como se fosse o verbo to be do inglês, tá bom? Então, vamos lá. Ela, ela é, ela está, atualmente, atualmente, no segundo ano. Deuxième ano. Deuxième ano. E a gente pode falar aqui. Primeiro ano é primeira. A gente se cala assim. Primeira. Ané. Tá, ané. Ané. Assim. Primeiro ano. Deuxième. Ané. Ô, tá, né? Segundo ano. Terceiro, como a gente fala? Troisième ano. Terceiro ano. E assim por diante, tá bom? Então, atenção aqui, ó. Esse verbo être, que significa ser ou estar. Presta bem atenção. En France, en France, l'université de médecine é très difficile, mais elle est très intelligente Na França, na França, a université de médecine é muito difícil, mas ela é muito inteligente E adora estudar, e adora estudar, e adora estudar, e adora estudar, en France, na França, na França, Tô com essa frase em vermelho, en France, na França, l'université de médecine, a université de médecine é très difficile, é muito difícil, Mais elle est très intelligente, mais elle est très intelligente E adora estudar, et adora estudar En France, na França, l'université de médecine, a université de médecine é très difficile, é muito difícil Mais elle est très intelligente, mais elle est très intelligente, et adora étudier, et adora estudar Très, 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 esse très, gente, ó, très, você viu ali que significa muito, tá? Então, très, a gente não fala nem em português, não é très, tá? Não é très, é très, très, a gente não fala o s, tá? Não fala o s, a gente fala très, assim, ó, très, très, très Ok? Elle est très intelligente, elle est très intelligente, et adora étudier, et adora estudar Uma coisa que você tem que prestar atenção, geralmente em francês, tem exceções, tá? Pra tudo tem exceções, mas pode acontecer de ter algumas palavras que a gente não fala As últimas letras das palavras, por exemplo, aqui, ó, difficile, difficile Essa palavra difficile, a gente não fala a última letra, tá? Então fala difficile, só fala o difficile, até o L, difficile Dificil, a gente não fala o E, difficile Mais elle est très intelligente, ó, intelligente, tt, tt, esse tt, não falou E no final, tá? Intelligente, não é que nem em português, assim, intelligente, tá? Intelligente, tt, 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 e adore, ó, adore, não falou o E também, adore, étudier, e, a gente não fala o R, tá? Então, muitas das vezes em francês, a gente não fala a última letra das palavras Então, atenção, nem todas as palavras em francês a gente fala a última letra Cuidado na hora de pronunciar as suas palavras em francês, tá bom? Lógico que tem exceções, as exceções são quando tem, por exemplo, uma palavra que termina com uma consoante E a próxima começa com uma vogal, aí a gente faz a liaison, que a gente vai ligar as duas palavras Vou te dar um exemplo, aqui, um exemplo não, né, um exemplo Aqui, aqui nessa frase a gente viu o mezela, ó, mezela, tá vendo que tem um som de Z no meio? Então por quê? Porque eu coloquei esses S junto com o E Mezela, mezela, zela, mezela Então, tá vendo, a gente coloca, quando a gente tem uma vogal, uma consoante e depois a gente tem uma vogal A gente liga essas duas palavras Mezela, mezela, ok? Próxima frase Mariana aime aussi la musique Mariana, Mariana, gosta também de música Mariana, gosta também de música Aime, esse verbo aime Aime, vem do verbo aimer, significa gostar, amar Ok? Então por exemplo, j'aime Vou até dar um exemplo aqui em francês, de uma palavra bem conhecida, de uma frase bem conhecida Porque é je t'aime, que significa eu te amo, tá? Je t'aime, aime, aime Tá vendo, a gente não falou E no final Je t'aime, aime, je t'aime, certo? Mariana aime aussi la musique Gosta também de música Próxima frase, gente, tá quase terminando o texto aqui Tá quase terminando, agora a gente já entendeu aqui o que tá falando aqui nesse texto Vamos lá Ela joue du violon Ela joue du violon depuis que la saison Depuis que la saison Ela toca violino desde que ela tem 6 anos E atenção nessa frase que eu quero que você fique bem atento Olha só Ela joue du violon Ela toca violino Esse verbo ju Vem do verbo juê E esse verbo juê Deixa eu colocar o teclado em português Juê significa tocar Ou Não, é Coloca tocar ou brincar Tá? Então se você aprender só o verbo juê que significa brincar Aí você fala assim Poxa vida Mas como assim ela brinca com o violino? Não tô entendendo Então por isso que você não pode aprender um significado só Tá? Aprenda O significado de cada palavra dentro de frases Dentro de contextos Porque aí você vai fazer total sentido pra você Elle joue du violon depuis que la saison Ela toca violino desde que ela tem 6 anos Ela, essa estrutura aqui ó Ela, você já viu também que significa ela tem Sison 6 anos Ok? Vamos lá Próxima frase Estamos quase acabando o texto Mariana M Opa, aqui tá escrito errado Mariana M Aussi Regardez des films Agora você sabe que esse Mariana M Significa Mariana Gosta Também De Regardez des films De assistir Filmes De De Seri Séries Faire du sport Praticar Esportes E Sortir avec sesami E Saer Com As Suas Amigas E Sortir Avec sesami Le Vendredi Soir Na Sexta A Noite Um pouco essa frase em vermelho Mariana M Aussi Mariana Gosta Também M Aussi Regardez des films Regardez des films De assistir Filmes Regardez des films De Seri Séries Faire du sport Praticar esportes E Sortir E Sair Avec sesami Com as suas amigas Le Vendredi Soir Na Sexta Noite Na Sexta Feira Noite Ok Dai Mas por que Que aqui em Francês Não tem esse De Assistir Filmes E em Português Tem Não estou entendendo Por que que tem Em uma língua E não tem na Outra Cada Língua Tem as suas Características Não importa Se em português Tem De assistir Filmes E em francês A gente fala Regardez des films E não De Regardez des films Tá Então Cada língua Tem a sua característica Não Porque Se você aprender Se você for traduzir A frase Mariana Gosta Também De assistir Filmes Se você for Colocar Mariana É Moussi De Regardez Des films Vai ficar Errado Por que? Porque você vai estar Traduzindo ao pé Da letra E eu já disse Que tradução ao pé Da letra Não funciona Você tem que Traduzir O que significa Frase Mas tem muitas Frases Que são expressões Em francês Por isso que o Google Tradutor Às vezes Não funciona Tão bem Por que? Porque o Google Tradutor Não conhece As expressões Das línguas Tá Então Aqui O de assistir É uma característica Da língua portuguesa Então a gente não Traduz esse de assistir Para o francês O francês Não existe E pronto Acabou Pare de se perguntar O porquê Que em português Se fala assim E porquê Que em francês Se fala assado Não importa Não importa Apenas simplesmente Que é assim Pronto Tá bom? Quando você tirar O seu foco De querer ficar entendendo Os porquês A simplesmente entender O francês O que está se falando Naquela frase ali Aí sim você vai começar A aprender francês Tá bom? Então vamos lá Antepenúltima frase Chaque dia Chaque jour Chaque jour Ela se lève À seis horas e demie Du matin Prend un bon petit déjeuner E prend le bus Por ali ali université Cada dia Cada dia Ou todo dia Cada dia Ela se levanta Às seis e meia Da manhã Toma um bom café Da manhã E toma E pega O bus O ônibus O bus Para ir Para a universidade Tá? Cada dia Ela se levanta Às seis e meia Da manhã Toma um bom café Da manhã E pega o bus Para ir para a universidade Vamos lá Vamos falar Essa frase em francês Chaque jour Ela se lève Cada dia Ela se levanta Se lève Significa Se levanta Às seis horas e demie Du matin Às seis e meia Da manhã Prend un bon petit déjeuner Toma um bom café Da manhã Prend un bon petit déjeuner Toma um bom café Da manhã E prend le bus E pega o bus Pour aller À l'université Para ir Para a universidade Ok? Próxima frase Penúltima frase Aqui Do nosso texto E daí A gente vai ter entendido Todo o texto Aqui Que significa esse texto Vamos lá Le cours Commence À huit heures As aulas Começam Às oito horas Da manhã À huit heures Le cours Commence À huit heures As aulas Le cours As aulas Commence Começam À huit heures Às oito horas E a última frase Do nosso texto El reste Tô colocando mais espaço Aqui Aí A gente sabe o texto Lá em cima El reste Toute la journée À l'uni Puis rentre À la maison À 19h Ela fica Ela fica Toute la journée O dia inteiro Toute la journée O dia inteiro À l'uni Na universidade À l'uni L'uni Uni É a abreviação De université Ele reste Ele reste Toute la journée À l'uni Tá bom Então o verbo Então o verbo Reste Vem do verbo Deixa eu só aumentar a letra aqui Porque não sei porquê Que ele diminuiu Vamos lá Reste Reste Vem do verbo rester Que significa Ficar Ok Toute la journée Jornée Significa O dia Tá Uma jornada Tá Fica o dia inteiro Toute la journée O dia inteiro À l'uni Significa Université Tá Université Que significa Universidade Puis rentre à la maison À 19h Depois volta para casa Às 19h Ok gente Então aqui agora A gente leu Todas as frases Do nosso texto Deu algumas explicações Vamos ler esse texto Novamente Junto com a tradução Tá E daí eu tenho certeza Que você já vai Ter entendido Esse texto aqui Em francês Então vamos lá Mariana É uma menina Que mora em Lyon Na França Ela Vem ter um ano E vive Em um apartamento Ela tem 21 anos E vive em um apartamento Com seus pais E seus dois irmãos Ela tem um irmão Ela tem um irmão E uma irmã Que se apela Jean e Marie Que se chamam Jean e Marie Eles são jumeaux E têm 18 anos Eles são gêmeos E têm 18 anos Eles são jumeaux E têm 18 anos Eles são gêmeos E têm 18 anos Seus pais se chamam Tony e Angélique Tony é prof de música Tony é profissor de música E Angélique é infirmeira E Angélique é enfermeira Eles formam a família Dupont Eles formam a família Dupont Leur apartamento Se trouva No centro-vile O apartamento deles S'encontra No centro da cidade Mariana Est estudiante En médecine Mariana Est estudante En médecine Ela é Actualmente En deuxième Ané Ela está Atualmente No segundo ano En France L'université De médecine Est Très difficile Mais Elle est Très intelligente E adora Estudiar Na França A universidade De médecine É muito difícil Mas Ela é muito inteligente E adora estudar Mariana É mocí La musique Mariana Gosta também De música El jou De violon Ela toca Violino Depuis Que la saison Desde que Ela tem Seis anos Mariana É mocí Regarde de film Mariana Gosta também Vendia-se Sur filmes Des séries Sédes Faire du sport Praticar esport E sortir Avec ses amis E sair Com as suas amigas Le vendredi soir Na sexta à noite Chaque jour Volta para casa Às 19h Muito bom Gente Agora eu tenho certeza Que você entendeu Aqui O que está querendo Dizer esse texto As frases Desse texto Agora O que a gente vai fazer A gente vai rapidamente Ler esse texto Tudo em francês Somente em francês Sem a tradução Tá? Só para a gente ver Aí como foi A sua compreensão Do texto Gente É normal Se você No começo Você fala Ah, mas eu entendi Somente 50% do texto Quando você leu Só em francês É normal É a primeira vez Que você vai estar ouvindo Não tem problema Quanto mais você ouvir Mais você estudar Esse texto Mais vai ficar fácil Para você Entender o texto E aí Você vai começar A entender 80% 90% Do texto E é o mais importante Quando você Atingir aí 80% De compreensão De um texto Você já pode Passar A estudar O seu segundo texto Seu terceiro texto Tá bom? Porque é Muito importante Que você entenda No mínimo 80% Do texto Ok? E as palavras Que você começar A falar Ah, você não vai entender Você vai começar A entender Nos próximos textos Pelo contexto Tá bom? Então vamos lá Vamos ler esse texto Só em francês Agora que a gente Já estudou esse texto Com a tradução Em português Com as explicações Então vamos lá Mariana É uma filha Que vive em Lyon Em França Ela tem 21 anos E vive em um apartamento Com seus pais E seus dois irmãos Ela tem um irmão E uma irmã Que se chamam Jean e Maria Eles são jumeis E têm 18 anos Ses pais se chamam Tony e Angélica Tony é prof de música E Angélica É infirmière Eles forment A família Dupont Leir apartamento Se trove Em centro-víl Mariana Est estudiante Em médecine Ela é Actualmente Em 2ème année En France E prende o bus O texto que a gente estudou Aqui em francês Hoje eu gostaria que você Depois de você ter estudado Esse texto aqui Junto comigo Que você escrevesse aqui Nos comentários Como foi a sua compreensão Se foi de 10% Se foi de 20% Se foi de 50% Se foi de 80% Se foi de 90% Se foi de 100% Do texto Eu gostaria que você Compartilhasse aqui Comigo nos comentários Como foi a sua compreensão Do texto de hoje E olha Eu vou te pedir uma coisa Vou te fazer um convite Se você quer saber mais De francês Se você quer receber mais aulas E dicas Todos os dias Que eu tenho um convite Para você Esse convite é muito simples É basta você clicar Para entrar no meu grupo Do Telegram No Telegram Se você não sabe o que é Telegram É um WhatsApp Muito melhor A gente pode ir lá Ter um grupo Onde eu envio Todos os dias Conteúdos de francês Aulas começam daqui E outras dicas também Lá no grupo Então para você participar Basta você clicar No link No primeiro link Que está aqui abaixo Desse vídeo Aí você já vai poder entrar Diretamente No grupo do Telegram Tá bom? Então é isso aí Eu te vejo no próximo vídeo Comenta Deixa o seu like Compartilha Assina aqui o canal Se você ainda não assinou O meu canal Vai lá no meu Instagram Eu posto vídeo todos os dias Lá no Instagram Também faço stories De francês Então vamos lá Aprenda francês Com a Dai Então eu te vejo no próximo vídeo Um gros bisou E à bientôt